Oi pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma paródia da Ludmilla de Indindim, que foi feita a muitas mãos, na verdade. Eu fiz um pedacinho dela e quem fez a primeira parte foi a Adriana Mota e a segunda parte o Felipe Silva e o Tarcísio deu o RT lá no Twitter e aí eu descobri. E é isso, espero que vocês gostem, dê o like aqui, comenta, se inscreve no canal, vocês já sabem, né? Então é isso. Cade, tímbe, detri-e Cade, tímbe, detri-e Já vou logo avisando, mas estás não passarão Não, 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 aqui é ele não Não, 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 filho dele também não Ele é fascista, ele é fascista, meu voto será feminista Ele é fascista, ele é fascista, meu voto será feminista Nosso tempo tá passando, tem que tomar atitude Vou ter que ativar o meu módulo de feito louco Meu senhor espalha ódio pelo vento É se não ficar buscando e dar uma dentro Meu partido favorito fica bem mais pra esquerda Se faz um favor, entra no link conheço Eu já vou logo avisando que eu tenho candidato Sim, 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 tô fechando com o Gordin Sim, 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 tô fechando com o Gordin Ele é cinquenta, ele é cinquenta, respeita, propõe, aguenta Ele é cinquenta, ele é cinquenta, respeita, propõe, aguenta Aguenta, aguenta, respeita, propõe, aguenta Aguenta, aguenta, respeita, propõe, aguenta Já vou logo avisando, racistas não passarão Não, 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 aqui é ele, não Não, 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 filho dele também não Ele é fascista, ele é fascista Meu voto será feminista Ele é fascista, ele é fascista Meu voto será feminista Nosso tempo tá passando, tem que tomar atitude Vou ter que ativar o meu módulo de feito louco Meu senhor espalha ódio pelo vento Faz um favor, e dá uma dentro Meu partido favorito fica bem mais pra esquerda Vê se faz um favor, entra no link e conheça Eu vou logo avisando que já tenho candidato Sim, 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 tá fechando com o gordinho Sim, 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 tá fechando com o gordinho Ele é cinquenta, ele é cinquenta, respeita, propõe, aguenta Ele é cinquenta, ele é cinquenta Ele é cinquenta, respeita, propõe, aguenta Aguenta, aguenta 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 Não, 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 fascistas não passarão Não, não, não Não, 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 fascistas não passarão Meu voto será feminista, ele é fascista, ele é fascista Meu voto será feminista Não, 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 aqui é ele não